Olá amiguinhos, aqui quem fala é o G do canal Encanador Chapado Eu tô aqui pra vocês pra mais um episódio aqui da terceira temporada do Lixo ao Luxo, dos Packs ao Luxo E no começo, como já é de costume, estou vendendo aqui alguns jogadores Vendi algumas coisas, cheguei a marca aí de 5.726 coins, tá? E botei o resto que não estava à venda, à venda Que não estava à venda não, que eu não consegui vender à venda Os contratos aí, infelizmente, eu não tô conseguindo vender alguns jogadores Depois vocês estão vendo aí, eu arrumando o meu time aí, né? O Griezmann estava cansado, então eu botei o Vadijo pra jogar E fui direto pra primeira partida aí contra o Araújo Lux FC aí Esse timaço da Liga Inglesa com Soares, Tevez, Modric, esse Yen Um timaço mesmo aí, bem legal do cara Sensacional, vamos ver o que aconteceu aí, certo? Logo no começo, olha o que o Vadijo vai fazer Sambou pra um lado, sambou pro outro, sambou pro outro lado Tirou, bateu, golaço! O Vadijo faz um golaço, consegue abrir o placar aí Sensacionalmente aí, um belo gol 1x0 aí contra esse timaço adversário Na sequência, lindo lançamento pro Raudrill O zagueiro acaba dando uma cabeçada errada ali A bola sobra pro Vadijo E bate colocado na saída do goleirão Peter Cech aí pra botar o 2x0 na partida Para o nosso time aí do Pulo do Gato Aí já no finalzinho do primeiro tempo Olha a cagada que eu fiz E ele conseguiu aí fazer o gol de Yongha aí E tentar voltar com tudo pro jogo aí, né? Com esse gol do Tevez de cabeça aí Depois do cruzamento do Soares E foi assim que acabou o jogo aí, rapaziada 2x11, quando o tempo foi bem entruncado ali Bem pegado O cara voltou com tudo que ele ia ganhar Mesmo que ganhei 715 coins aí Cheguei a 6.441 coins Aí vocês também não botaram um contrato no Caballier E um no Giovanni dos Santos Vocês vão ver também eu botar o Griezmann de volta aí, né? O Vadijo, apesar de ser muito bom O Griezmann não dava deixar ele de fora, né? Fui lá, botei o Richardson no lugar do Rodwell Que estava cansado E fui direto pra próxima partida Que é contra o mais feio UFC E olha o time dele aí Bem parecido com o meu, né? Na parte do ataque ali Ele tem o Griezmann Ele tem o Giovanni dos Santos Ele tem o Caballier ali Ele tem alguns jogadores de bronze também Só que ele tem ainda na frente O Agbonahor O Asu Ekotou ali na lateral esquerda O Deguia no gol E o Henderson, se eu não me engano, ali Na zaga São jogadores de ouro que ele tem Tá, os de bronze ali Infelizmente, eu não sei o nome Vamos ver como é que foi essa partida Contra o CRF Dudu aí Logo no começo Bela bola pro Richardson Que tá entrando agora Tocou pro Defoe Que já tocou pro Griezmann Pra fazer o primeiro gol da partida Um gol bem de toque de bola aí Aos 4 minutos Bem legal esse gol Ficou uma jogada bonita Vamos dizer assim, né? No quesito de toques Vários toques de primeira Na sequência, olha o que o Vieirinha vai fazer aí Eu falei que esse Viena é bom pra caralho, né? Olha o que ele fez Driblou todo mundo Foi lá Bateu colocado E fez um belo gol Aí foi driblando Sem usar nenhuma firula, né? Só aquele dribizinho de corpo Tirando a bola pro lado Tirando devagar pro outro Tendo um belo controle de bola E conseguiu fazer um belo gol aí Já aos 8 minutos Aí na frente Já aos 35 minutos Belo toque pro Griezmann Griezmann vai lá Toca bonito Acha o Defoe sozinho na área E Defoe Acha quem? Giovani dos Santos Lá em cima Pra bater pro fundo das redes E pra fazer o 3x0 Agora já no finalzinho do primeiro tempo Aos 44 Bela bola aí Pro Defoe do cabaí A Defoe só puxa pro lado E bate colocado O jogo tava um pouco Travado aí Nessa partida Tava um pouco de lag Mas eu consegui fazer o gol aí Com o Defoe Cês tão vendo Comemorando aí Correndo e pulando aí Belo gol do Defoe Com essa partida Colocada Logo aí no comecinho do segundo tempo Cês tão vendo De novo Bela troca de passes ali Pro Griezmann Pro Defoe E o Defoe faz o que ele faz de melhor, né? Que é chutar Chutou bonito Sem chance pro goleirão Adversário aí E ele foi lá descansar um pouquinho Que ele tava cansado, né? Como sempre Mas agora vocês tão vendo aí Que o Griezmann não é bom só pra mim Olha que jogada sensacional Ele fez com o Griezmann aí Driblou todo mundo E bateu bonito aí Sensacional Parabéns pra ele Golaço Golaço que eu tomei Aí já o 66 do segundo tempo de novo Olha lá o Griezmann Que eu tô falando que ele joga muito Saiu correndo Ninguém chegava junto nele Ele saiu correndo quase o campo inteiro E achou lá no final Lá embaixo o Defoe Só pra bater pro gol E pra fazer aí Mais um pro nosso time E o Defoe de novo Morreu ali no cantinho Porque tava cansado E assim que acabou o jogo Tá, rapaziada? Ficou aí um placar bem elástico 6x1 Acabei ganhando 973 coins Cheguei a 7.414 coins Botei um contrato aí no Vorm Que tinha acabado O Giovani dos Santos aí Cansou Então botei o Vadir no lugar dele Tão vendo que eu botei também O Cáceres E o Baines ali Pra substituir o Lescott E o José Henrique E agora eu vou contra esse time aí Tentando de novo aí Esse time do Brasil No Campeonato Brasileiro Tirando ali pelo lateral direito dele ali Que é bronze Não, o resto é tudo de ouro ali E tirando o Maxwell e o goleiro O resto é tudo do Campeonato Brasileiro Mas é um time do Brasil aí Jogadores brasileiros em si, né? E vamos ver como é que foi o jogo Logo aí aos 4 minutos de novo Bem no comecinho Olha lá a jogada Bateu bonito ali O default Mas olha depois O que o Vadirio fez, cara O Vadirio Sensacional esse jogador, cara Uma pintura que ele fez ali Maravilhosa Esse jogador devia valer uns 200 mil Coens aí No FIFA Ultimate Team Porque ele é sensacional E logo depois aos 9 Olha a cagada ali Que o Gris manda Acaba sobrando a bola com ele Ele toca pro Caballier O Caballier vai lá Estupra o goleiro E faz um lindo gol aí Certo? E logo depois na outra sequência aí Já aos 13 minutos Olha o que o default faz Achou que eu ia tocar ali pro Vadirio Eu bati na verdade E fiz o gol ali Bati na saída do goleirão dele Ali o Bracali Se eu não me engano é o nome desse goleiro E fiz o 3x0 Mas na sequência Olha só o que o André fez, cara Que golaço de novo Só tô tomando golaço nessa partida Nesse vídeo aqui Sem se sinal O André aguentou No zagueiro e meu lateral ali Fortemente E acabou fazendo o primeiro gol aí Do meu adversário Na sequência Quem que eu tenho de novo? Quem que eu tenho, né? É Vadirio Vadirio é rei, cara É rei É sensacional esse jogador Meu Deus do céu, cara Vadirio foda-elástico, cara Ele é foda-elástico Sensacional E aí agora vocês vão ver Aquele tipo de coisa Sensacional, né? O Griezmann tentou dar um drible Firulento ali em cima do adversário No Chicão O Chicão acabou cometendo a falta E quem eu tenho pra bater falta é ele, né? O senhor Caballier Foi lá, se preparou Bateu E o goleiro Frango Mas tá valendo É gol E o Caballier foi morrer lá dentro das redes Pra ficar junto com a sua bola, querida E não acabou Porque ainda era o primeiro tempo E lá foi o Richardson Tribulou um, tribulou dois Bateu É gol O golaço do Richardson Richardson Tá difícil falar o nome dele Mas aí no segundo tempo Ele conseguiu fazer uma boa jogada ali Com o Dagoberto Outro belo gol dele aí Driblou bonito a minha zaga E bateu colocado E de novo aí Olha só que linda triangulação Ali A bola sobrou Acabou sobrando pro default E ele conseguiu bater aí Deu um pouco de sorte A bola desviou ainda Na zaga adversária E foi morrendo no cantinho ali Bem devagarinho Mas o goleiro não conseguiu catar Porque a bola desviou-se Certo? Na sequência Olha que belo toque ali Pro Liedson Do Ronaldinho O meu goleiro conseguiu defender Mas o André Estava lá pra fazer Pra sobra ali Pegou a sobra de primeira ali E fez o gol aí Do meu adversário E acabou com a partida Ficou assim 7x3 aí André e Dagoberto Fazendo os gols Do meu adversário E os meus gols ali Foram feitos pelo vadilho Griezmann, Defoe E Richardson Nossa Foi todo mundo acho que fez gol Sensacional Cheguei a 8.335 coins E comprei um pack aí De 7.500 Eu enjoei de comprar Pack de 15.000 Falei que ia demorar muito Veio ali um técnico legal Que dá pra gente vender Por bastante aí Veio também um kit Bem bonito ali Que eu achei do Sunderland Veio dois jogadores raros aí Que é legal Dá pra gente vender Por uns 1.500 coins A gente não vai recuperar O preço do pack né E não veio lá Grande coisa boa Mas dá pra gente ganhar Uma graninha em cima Aí querendo ou não né Mas é isso tá rapaziada Vocês estão vendo aí Que eu estou arrumando O time Pra gente ir pra nossa Última partida Que foi contra o Flamengo XD Vocês estão vendo O time horrível do cara né Deve ter começado agora O Ultimate Team E ainda não sabe montar Muito bem o time Você pode ver que ele botou Um lateral esquerdo Um lugar na direita ali Botou um CDM de zagueiro ali Eu acho que isso não fica muito bom Apesar dele ter achado Que deve ser Os melhores jogadores Pra aquelas posições Eu acho que não compensa Certo? E logo no começo aí Os 10 minutos Olha lá a cagada Que o zagueiro dele fez A bola acabou sobrando ali Com o Defoe Que encheu o pé aí Pra fazer o primeiro gol Da partida Aos 11 minutos E foi morrer Porque ele tava cansado Pra caralho Tava fazendo muito gol Neste vídeo E olha depois O que ele fez Que golaço né Fez uma tabela ali Com o Giovani dos Santos E bateu de primeira Bonitamente E na sequência O meu adversário Resolveu quitar Aí vocês vão ver Que ele vai dar um quit Vocês estão vendo aí Esse foi um quit descarado Ele deu pause Foi lá e deu quit 564 coins Cheguei a marca De 1578 coins E comprei um pack De bronze De 1500 Vou conseguir rever Minha grana Porque veio um jogador ali Que vale 1500 E mais alguns outros jogadores Que valem uns 300 400 coins Botei os contratos Para vender aí Como vocês tinham Me aconselhado né Botei eles para vender Por um preço De 200 coins Veio algumas cartas Ali de fitness Também veio um kit Do bem legal Que eu achei Bem bonito aquele kit ali Botei para vender aí Os jogadores Que eu tinha Junto com o técnico O Arcevengueira Se eu não me engano Que é o nome dele E vocês estão vendo aí Que agora eu vou Arrumar o meu time Botar um contrato No Verinha Botar de novo O Caballero no time O Richardson O Simpson ali Que vai voltar Porque enquanto O Vieirinha está cansado E rapaziada Por hoje era isso Eu espero que vocês tenham Gostado do vídeo de hoje E eu tenho uma coisa Para falar aqui Para vocês Eu estou pensando Em fazer um negócio Sobre essa série Porque eu acho Que ela já está começando A ficar um pouco Chata Já não sei para vocês Mas para mim Eu acho que Já está ficando um pouco chata E eu tenho uma mudança radical Aqui para provar vocês O que vocês já acham De eu fazer é o seguinte Eu vou pegar Todos esses jogadores Que eu tenho aqui Todas as cartas Que eu tenho aqui Neste time E botar para venda E vou pegar Essa grana toda Que eu ganhar Referente a esse time Referente a essa venda E vou comprar Um jogador De uma liga Da qual eu vou começar A montar um novo Lixo ao luxo Vou voltar a fazer Aquele lixo ao luxo Que eu fazia antes Que é referente A uma liga E eu vou começar Com um jogador bem raro Então em vez De eu doar Esses jogadores Que eu tenho aqui para vocês O que eu faria No caso É vender todos eles Comprar um jogador Bem caro No caso Com o preço Que eu consegui Por vender Todos esses jogadores E daí Começar Um outro lixo ao luxo Com aquele jogador Bem caro No caso O que eu faria Depois que eu compraria Depois que eu compraria Aquele jogador Nessa conta Eu mandaria Aquele jogador Para a minha conta principal E depois Mandaria de volta Para a conta nova Que eu criasse aqui Para o próximo lixo ao luxo Espero que vocês Concordem com essa ideia Eu acho que é uma ideia Bem legal Eu vou deixar para vocês Votarem o que vocês acham Vai ter dois comentários Aqui nesse vídeo Um vai ser Concordo O outro vai ser Discordo Então vote ali Dê um joinha No comentário Que você preferir Se você concordar Com essa mudança Vote no concordo E se você não concordar Vote no discordo E se ganhar Eu concordar Depois eu vou fazer um vídeo Com todos os jogadores Vendendo E falando para vocês A liga que eu farei Ok Então rapaziada Por hoje era isso Um abraço Para todo mundo E antes do abraço Eu sempre esqueço Estou esquecendo bastante disso Não esqueçam De deixar o seu joinha E os seus favoritos Marotos aqui Para me ajudar Na divulgação do vídeo Agora sim Um abraço para todo mundo E até mais E aí E aí